O sol vai aparecer em todas as cidades, mas é possível que aconteçam chuvas de verão, especialmente no norte, no vale do Itajaí e na grande Florianópolis. Os catarinenses terão mais um dia de calor. As temperaturas vão subir ao longo do dia e ficam na casa dos 30 graus em Joinville, Chapecó e Criciúma. A máxima prevista é para Blumenau com 31 graus.